Estão no estúdio para falar um pouco acerca da Fakr. A Fakr é uma jovem natural do Sacomar, Namib. Ela vai representar a província do Namib numa atividade nacional onde o objetivo principal é de apurar na prova dos novos quem vai representar cada região. No caso, a Fakr passou de outros testes e falta este último que é conhecido como a prova dos nove que acontece na capital do país no sábado próximo. É assim que nós temos no estúdio o diretor da área artística da Liga SM o Sr. Francisco Joaquim, conhecido artisticamente por Pedris. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, senhor. Muito obrigado. Está conosco também o Renato Capacete, também conhecido por Renato Fofura, o CEO da Liga SM. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Pois, vamos então primeiro por conhecer os passos que já foram dados até agora. Temos informações que um dos objetivos principais desta Liga, ou seja, deste apuramento que se pretende, é de saber quem passa para a Liga Nacional. A prova dos nove é exatamente uma prova que visa identificar quem vai representar cada região, certo? Certo, certo. Digam-nos lá então, como é que estão os preparativos da Fakr? Nomeadamente, quanto aos preparativos, recebemos essa chance mesmo de vir cá na rádio para falar. Até o momento, a nossa preparação está a 20%. Estamos atrás do apoio, uma vez que é uma oportunidade única que nos aparece de estar na prova dos nove. Caso a menina Fakr vence, teremos de certeza uma Valdemara na maior prova de rompimento de Angola. Pois, ela já passou em quantos testes até agora? Até agora ela já passou no casting principal. E vai ter agora a prova dos nove, que é a última prova que ela tem. Caso vença, teremos a Fakr na T10. Ela estará diante de quem? Ela vai batalhar com o Fidguista, um jovem natural de Benguela, gladiador também de Benguela, que por sua vez é a segunda vez dele a participar na prova dos nove. E a Fakr vai enfrentar desta vez a primeira vez dela. Exato. Pois, a viagem está marcada para quando, exatamente? A nossa viagem está marcada para quinta-feira, em tardar. Quinta-feira, ao menos a gente parte aqui da quinta-feira até sexta, sábado. Sábado, como é a batalha, o foco está lá até na sexta-feira. E a foco está na sexta-feira, seja na quinta-feira, sexta-feira, estamos lá e sábado vamos brilhar com a nossa Fakr. Exatamente. Temos informações que, neste momento, há uma dificuldade de levar a representante à prova nacional. Como é que estamos, que tipo de dificuldades é que exatamente a vossa organização está a enfrentar para enviar a representante do Namibe nesta prova? A gente está com dificuldades de transporte, a gente está com dificuldade de transporte, a gente foi batendo de porto em portas. E estamos a conseguir alguma coisa, mas essa alguma coisa não chega o suficiente para a gente puder maná-la para lá até na quinta-feira. Então, a gente viu aqui na rádio, pedindo encarecidamente ao povo do Namibe, ao povo anular, a toda a sociedade. Quem tiver um coração largo, a gente precisa mesmo de apoio, para a gente poder mandar a nossa gladiadora para Luanda até na quinta-feira, porque a nossa batalha é no sábado e daqui para Luanda praticamente é um dia, ou são 12 horas praticamente, 12, 3 horas, 24 horas, certo? No caso, estamos a falar de uma viagem via terrestre. Certo. Então, a gente precisa de maná-la para lá até quinta-feira. Então, vim aqui pedindo ajuda, o povo não me vença. E essa ajuda pode ser feita de que forma? Essa ajuda pode ser feita de que forma? Nós mandamos o IBAM a partir das redes sociais, temos aí os contatos. Ainda por mais que não for com valores monetários, quem tiver uma viagem programada para quinta-feira, ou mesmo quarta-feira, nós agradeceremos muito, uma vez que é uma oportunidade única. E a gente tanto precisa de lá estar, não só para levar a Fáquer em representação na Amíbia, também uma forma de estampar o nome da Liga SM nos mais altos níveis possíveis. Para quem tiver um coração aberto, não hesite em nos ajudar. A gente precisa mesmo de estampar a nossa marca na capital do país, uma vez que o rompimento é tudo que a gente sabe fazer, e a gente meteu todo o nome nisso. E a gente pede à população especial do Namíbia, a todo amante da cultura, que nos ajudem a encaminhar a Fáqueri, a batalha aprovada de novo. Lembrar aos nossos ouvintes que a edição 2022 do reis do rompimento, a coroa exatamente foi conquistada pelo Nami Benza Valdemar Cabinda. Portanto, é uma prova de que o Namíbia já carimbou no mapa e já mostrou ao mundo que nesta parcela do território nacional, portanto, existem cérebros que pensam sobre a cultura hip-hop e, sobretudo, na parte do reis do rompimento. E esta é a primeira menina que praticamente sai do Namíbia para participar de uma prova nacional. Certo. É, a primeira e a única menina sai do Namíbia. Vimos aí a lista dos 84 gladiadores postadas pela página do Fly Squad. Tivemos a sorte de termos apenas uma menina do Namíbia e, por consequência, também a única a representar o Namíbia. Pois, é a única menina no meio destes mais de 80 gladiadores? Não, não. Tem seis meninas. Tem seis meninas. E apenas ela. Ok. Sim. Pois. As outras meninas são de que províncias? Três de Benguela, três de Luanda, uma de Benguela, uma de Namíbia, acho que uma da Luanda. Ok. Uma das Luandas. Mas, ainda assim, a probabilidade dela encontrar-se com uma dessas meninas é maior ou nem por isso? É. Quanto? Quando nós fizemos o casting, nós recebemos de imediato uma mensagem a partir da direção do Fly Squad, que a adversária dela seria uma menina, uma tal dita de Flania, Flania MC, uma representante de Luanda. Então, duas semanas depois recebemos um outro aviso que alteraram o calendário, que o adversário da Faker passou a ser o Fidguista, que é um gladiador de Benguela. Que, por sua vez, é a segunda vez que ele vai aprovar de novo. Sabemos que temos uma tarefa difícil, mas nada é impossível. Até porque a Faker está mesmo capacitada de levar e o Fidguista tem apenas dois rounds, sem exagero. Ok. E como tem sido a preparação dela para este desafio? É, está, 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 está. Devo dizer que está excelente, está excelente. Porque ela está mostrando mesmo uma firmeza, que a gente também está espantado. E ela. Ela não está pronta. Sabemos. Nós podíamos ter ela aqui hoje, mas por vários motivos ela não pode estar. Sim. Mas estão aqui os representantes da Liga SM. Exatamente. Agora, quais são os contatos possíveis para aqueles que eventualmente estejam a acompanhar essa entrevista e que queiram apoiar a Liga SM no sentido de tornar possível esta viagem da Faker para a Luanda? Para toda a gente que está disposta a ajudar é só nos contactar a partir do contato 936 95 17 56 ou 936 67 20 34. E por também é o 945 01 65 43. E através destes contatos também existem as redes sociais? Certo, certo. Certo, certo. E quais são? Sim? A partir da rede social Facebook e Renato Avelsais K7 e Sônia Pedreza. Ou podem também nos puxar para a nossa página Liga SM. O título é duro e perigoso. É só pesquisarem a página da Liga e vão estar em contato conosco. Exatamente. Nesta mesma página também é possível, por exemplo, visualizar alguns vídeos da Faker? Exatamente. Sim. Tem alguns textos na página. E qual tem sido o feedback nas redes sociais quando vocês postam o vídeo dela? Até o momento a gente recebe méritos, recebe elogios. Um feedback positivo. Um feedback positivo. É mesmo positivo. Ok. Bom, outros dados que vocês querem acrescentar à volta desta conversa sobre a preparação da viagem da Faker para Luanda? É isso que a gente falou tudo. Estamos mesmo aqui a precisar de ajuda. Povo namibense, toda gente que tem um coração largo, amante da cultura, não hesitem em nos ajudar. É uma oportunidade que a gente está mesmo à procura de levar a nossa menina de sonho, assim, já é tratada. Ajuda mesmo, porque a menina está capacitada e tudo dará para trazer a vitória na província de Namib. Agora, só uma dúvida, vocês estão a aclamar por uma ajuda de viagem, uma viagem de ida e volta. Certo. E como é que estão em termos de acomodação? Enquanto a estadia, nós já resolvemos esse caso. Ah, ok. Já tem o pessoal lá na nossa espera. Na nossa espera. Já tem o pessoal na nossa espera. Exato. O que nos preocupa mesmo é não poder participar na mesma atividade, porque isso vai nos impossibilitar de o próximo ano não poder participar na T11. Ok. Sim. É uma oportunidade única. Ajuda um pessoal. Ela precisa, ela é uma gladiadora forte, firme. Quem sabe na T10 vamos ter uma Valdemara, né? Já que temos um no Valdemara na T9. Exato. 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 O que é isso?